Famílias de baixa renda e pequenos empreendedores podem ter acesso a crédito mais fácil. O projeto aprovado pelo Senado prevê uma série de iniciativas para estimular a inclusão produtiva. Um dos objetivos é aumentar a renda de inscritos no Cade Único, com juros mais baixos para os empréstimos. São previstos ainda a renegociação de dívidas rurais e de micro e pequenas empresas, além do investimento em projetos de desenvolvimento sustentável. Uma das iniciativas é o programa Acredita no Primeiro Passo, que já funcionou de forma experimental no Norte e no Nordeste. São empréstimos para a criação de pequenos negócios destinados a famílias vulneráveis inscritas no Cade Único. A prioridade será para mulheres, jovens, negros, populações tradicionais e ribeirinhas. Os empréstimos serão concedidos por convênios com bancos, cooperativas, empresas de crédito e organizações da sociedade civil. O projeto tem o mesmo texto de uma medida provisória que perdeu a validade em agosto. Foi aprovado pelo Senado com uma emenda que inclui pessoas com deficiência nos benefícios. A coordenação será feita pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Outra iniciativa será o chamado Eco Invest Brasil, que vai garantir proteção contra as variações de câmbio para investimentos em projetos verdes ambientalmente sustentáveis. A ideia é incentivar investimentos estrangeiros no país. O programa Eco Invest busca inovar e lançar instrumentos para mobilizar recursos privados para suportar os investimentos necessários para, dentre outros, oferecer infraestrutura mais verde, estimular a agricultura sustentável, fazer reflorestamento, promover a transição para práticas e tecnologias sustentáveis, incentivar o adensamento tecnológico, a bioeconomia e a economia circular. Também será criado o Desenrola Pequenos Negócios, que vai estimular a renegociação das dívidas vinculadas ao PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Ainda para pequenos empresários, será o Procred 360, condições especiais de taxas e garantias para faturamentos anuais até R$ 360 mil. Para empresas que faturam acima disso, a medida reduz os custos do PEAC, Programa Emergencial de Acesso a Crédito. Uma contribuição para que se possa pagar as dívidas, inclusive favorecer a nossa economia. Lembrando que aqui nós estamos falando de empregos, são milhares de empregos, é quem é mais emprego nesse país e essas medidas chegam no momento ainda em que estamos colhendo o resultado do prejuízo financeiro tido desde a pandemia. Eles ainda têm um resquício da Covid, porque eles não conseguem fácil os recursos de financiamento para eles. Isso aqui, além de fazer isso, ainda vai ajudar bastantes meios que vão querer legalizar, porque vão ter uma oportunidade de ampliar o seu negócio. O projeto também pretende aquecer o mercado de crédito imobiliário. A empresa gestora de ativos poderá comprar créditos imobiliários a receber de bancos públicos e privados, que fazem financiamento a longo prazo. Ao repassar esses contratos, os bancos podem criar mais espaço para conceder novos créditos, e com taxas acessíveis para a classe média, de acordo com o governo.